Reduzir os riscos de vulnerabilidade social, esse é o objetivo de uma congregação religiosa junto a crianças e jovens do bairro Pedra 90 em Cuiabá. Agora a instituição necessita de mais auxílio para continuar dando suporte e educação à comunidade. Que cada seja vosso nome, venha vosso vosso reino. O dia começa assim na instituição que atende por período 150 meninas entre 6 e 16 anos. Depois disso, a programação continua. O entrosamento que a gente faz com as meninas, esse autoconhecimento também, algumas palestras que a gente ministra com alguns profissionais que vêm orientá-las. E outros trabalhos envolvendo o dia a dia delas. São várias as oficinas. Algumas são violão, dança e artesanato, que acabam ocupando todo o tempo em que elas permanecem aqui. O trabalho é realizado há 20 anos pela congregação religiosa Irmãs Beneditinas da Divina Providência. É bastante concorrido. Por isso, quem andava faltando passou a dar mais valor para não perder a vaga. Às vezes eu falto, mas eu sou mais divina do que de faltar. Eu gosto de tudo, porque eu gosto de violão, porque aprendi mais, né? Futuro, assim, vai que alguma coisa na vida acontece. Aí eu gosto de fazer o bordado e depois também gosto de fazer aula de dança. Violão, coral, as atividades daqui. O espaço amplo, situado no bairro Pedra 90, foi doado pela Prefeitura da capital. E também contempla uma biblioteca, sala de informática e espaço para lazer. E o objetivo, explica a diretora, é tirar essas meninas da ociosidade. É a gente envolvê-las numa atividade. Oferecer a elas uma ocupação, porque elas vêm em horário que não estão na escola. Então, se elas ficam de manhã na escola, elas estão aqui com a gente. E a gente vai ensinando o que é possível ensinar para elas, né? Desde os trabalhos manuais, desde as oficinas que são oferecidas, também as boas maneiras, os valores. Que é isso que a gente procura transmitir para elas. Mas vocês devem estar se perguntando como toda essa estrutura é mantida. Para você ter uma ideia, o gasto mensal por aqui, com alimentação, energia, água e folha de pagamento dos funcionários, gira em torno de 20 mil reais. Uma ajuda de custo que vem diretamente da província, que é a sede, que administra a nossa casa. Nós somos uma casa mantida pela Associação Bereditina da Providência, que é uma associação das irmãs. Uma sede em Curitiba. Sede em Curitiba. E depois, uma ajuda de benfeitores. A parte da alimentação, a gente recebe muito, até suficiente para a alimentação delas. Uma fonte de renda encontrada para ajudar nas despesas é o bazar permanente que a casa oferece, com peças que custam a partir de dois reais. Então, vale a pena conferir o trabalho e ajudar. Quem quiser ajudar a casa irmã Faustina, pode entrar em contato pelo telefone 653667 1640. Já doações em dinheiro podem ser feitas através da conta bancária, que aparece aqui no vídeo.